Salve, salve, rapaziada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de FIFA 18 no nosso canal Pro Evolution Games. Vem chegando junto com a gente aí, não perca tempo, já se inscreve aí pra não perder essa série que tá ficando show de bola. FIFA 18, modo carreira, estamos aqui, um jogão de bola, a nossa primeira final, e garanto que tomara é tomara, né? Que seja de muitas, vamos mostrar pra vocês aqui, Athletic Bilbao e Everton, final da Copa Internacional Europeia, um torneio de pré-temporada, importantíssimo pra gente. A gente colocou o time pra rodar, tá jogando bem, tá tinindo, no último episódio vocês viram. E vamos lá pra esse jogão de bola que tá prometendo muito, então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, convida os amigos aí pra assistir, e bora lá pra esse jogão de bola, estamos aqui na França, né? Vai ser na França. Tá aí, Athletic Bilbao e Everton, lendário, sete minutos, tempo bom, início às 20 horas, partiu. Parque de Princes, lotado pra mais uma final de campeonato, uma Copa Internacional Europeia, Athletic Bilbao e Everton, jogão de bola pra vocês, garanto que esse jogo tá show de bola, então não perca tempo, galera. Olha lá, o juizão pegando a bola, ó a taça. Aí fora as semifinais, né, o Athletic Bilbao ganhou de Sevilla 2x1, e nós ganhamos de 1x0, só deu time espanhol, hein? Só a gente ali de intruso ali. Os times da casa, os franceses, ninguém participou aí das finais. Tá aí no detalhe, a estreia é do Sandro, lembrando, no último episódio, se você não assistiu, não perca tempo, assista. O nosso querido Volant se machucou e pegou 5 dias, vai ficar 5 dias de fora da equipe. Então, o Sandro tá aí fazendo a sua estreia, ele que chegou lá do time da Espanha, do Betts. Então, bora lá pra esse jogão, pontapé inicial, valendo a final da Copa Internacional. Olha o Williams, Inak Williams, Aduriz, jogou lá na ponta, Benat. Sobrou o Muniain, cruzou o Aduriz de cabeça! Gol! Mais uma vez o Aduriz fazendo a gente de gato e sapato. Na bola aérea, esse time do Bilbao, vou te falar, hein? É nojento, olha lá. Conseguiu adiantar a marcação do zagueirão e fez 1x0 o comecinho de jogo aos 13 do primeiro tempo. Lá vem Muniain de novo. Ele é rápido, hein? Cruzou, será que de novo o cabeçado, Inak Williams? Pickford fica com ela, time chato de cabeça. Olha só, dá Bilbao. A gente não consegue fazer nada, galera. Olha o Torque, chute do Torque do Muniain. Mais uma vez Inak Williams. Opa! Será que vai sair cruzamento? Olha o chute, que perigo! Olha, só dá até tipo... Colasso da defesação do Pickford! Que defesa monstruosa do goleirão do Everton, hein? Escanteio e o time do Bilbao vai martelando a gente, hein, galera? Tá marcada a falta ali. Olha o barco. A gente não consegue fazer nada, galera. Primeiro tempo ridículo do Everton. Não fizemos nada. O Bilbao neutralizou todas as nossas jogadas. Chegou o perigo. Já era pra estar no mínimo 2x0. Vamos ver se a gente consegue mudar esse panorama aí pro segundo tempo, hein? Tá feia a coisa pro Everton. Tá aí, o pontapé inicial do segundo tempo. 1x0, o Atlético e o Bilbao. Olha o Bilbao, cruzamento de novo. Tira essa bola daí e ainda sobra gol! Gol! É do Bilbao! A Duris vai fazendo o nome dele em cima da zaga do Everton. Impressionante, que furo bizonho. 2 em cima da bola, não conseguiu ficar com ela. 2x0, Arites, a Duris, 2x0, hein? Olha, Sandro, bela troca de passe. Sobrou pro Lucas. Pode ser agora, cara a cara com o gol. Defesaça do goleiro! Meu Deus do céu, cara. Ô, Lucas, não pode perder um gol desse, não, cara. Nem ser o nome desse goleiro. Farinha Basaga, ó. Coisa assim. Olha de cabeça! Capixec, gol! Gol! 2x1! Dá tempo de buscar, hein, galera? Tá aí a vibração, a comemoração do time do Everton num escanteio, olha lá. Pichec voltou. Que cabeçada fulminante, colocada. Sem chance pro goleiro do Bilbao. Sensacional! Dá tempo de buscar, galera. A gente acredita, hein? Tá aí o Miralaz comemorando junto com o Luka Pichec. Pichec, jogadaça. Lucas Pichec. Primeiro gol pela equipe do Everton. Tá aí, 2x1, a gente diminui. Vambora buscar esse placar, hein? Olha o escanteio de novo. Pichec na bola. Sobrou. Tocou, olha o chute! Passa muito perto! O que é isso? Olha. Não deixa não, São José. A Duris... Meu Deus do céu! Essa bola não entrou? Vou dar substituição aqui, colocar o Lunen. Vê se aparece alguma coisa, né? Se clareia. Aí o Miralaz saindo vai entrar do Lunen. Olha lá. Sandro. Boa, esperou bem. Muito bem. Olha o Segurtson. Tocou! É agora, Lucas! Pra fora de novo. Que isso, Lucas? A gente paga tão caro pra um jogador, o cara me faz isso. Olha a trave! Que time nojento do Bilbao. Olha. Bela troca de passos. Voltou. Se tocar no meio, pode sair. Olha o chute! Batei na zaga. Tira o goleirão. E vai terminar a partida, hein, galera? Termina a partida! O Everton perde a final para o Bilbao. O Bilbao, merecidamente, é o campeão da Copa Internacional. Jogamos muito mal. Até deu uma melhorada no segundo tempo, mas o Bilbao, no primeiro tempo, acabou com a gente. Podia ter feito uns três gols brincando com o Atlético Bilbao. Tá aí a comemoração, a vibração, o zagueirão ali, Laporte, comemorando. E vai vir o capitão do time, pra erguer a taça. Rodrigo, muita comemoração. Vai lá, comemoração, a vibração, erguer a taça, o Atlético Bilbao. Era pra ser a gente, mas infelizmente pegamos um time muito, muito chato, muito equilibrado. Esse time do Bilbao é nojento, hein? Na bola aérea, então, é um terror. Tá aí, oferta de transferência para o Ross Barclay. Vamos lá conversar, mas eu não quero vender o Barclay, não, hein? Ela deu uns parabéns pra gente ter chegado até a final. E foi bom pra ver os resultados, né? Tá aí, Tottenham quer levar o Barclay, hein? Mas eu não vou facilitar, não. Se eles pagarem o que eu quero, tudo bem. Se não, nada feito. 22 milhões, muito pouco. Vamos meter 42 milhões. Se quiser, pegar ou largar. Achamos mais adequados uma proposta de 42 milhões. Vamos ver o que o Pochettino vai falar. É a nossa última proposta, desculpe. Mais uma vez ali, vamos reforçar a nossa oferta. Não vamos bater o pé, não queremos menos que isso. O cara vem jogando o fim da bola. Tá jogando demais o Ross Barclay. Mas isso é importantíssimo na Premier League. O Schneider não machucado. 23 e 700. Não. Vocês não aumentaram nada. Então eu vou desfechar esse negócio, encerrar. O mesmo, 42 e 800. Se quiser. Se quiser. Eu esperava concluir as negociações, mas a sua pedida por barco ainda é alta demais. Marga bom, meu filho. Vai com Deus. Vou procurar um zagueirão aqui que me falaram, galera. Van Bick. Diz que é um bom zagueiro. Vou adicionar na lista. E vamos tentar contratá-lo. A gente tá precisando de zagueiro. Não temos zagueiro reserva. Só o Funes Mori. Um campeonato tão extenso como é o da Premier League. Com várias competições. E nós ainda na Euro, na UEFA Europa League. Precisamos de zagueiro. Dez milhões? Eu acho que é alta, hein? Vamos ver se ele vai achar boa. É uma proposta... Ah, galera. Eu ofereci muito. Fiquei com medo dele não aceitar de jeito nenhum. Eu acabei dando dinheiro demais. Mas tá aí. Vamos negociar com ele. E o agente dele, né? Vai ter a função dele. Rodízio, né? É, vai ser um rodízio. Porque ele é jovem. Então ele vai jogar assim no momento que os titulares estiverem cansados. Em alguma competição paralela, né? Tem a Copa da Liga Inglesa. Tem a FA Cup. Então é assim que ele vai participar. Duração de cinco anos do contrato. Vamos propor uma multa rescisória aqui de dez milhões. Vamos meter quinze. Quinze milhões. Pra gente poder pelo menos tirar o que a gente pagou, né? E obter um pouquinho mais de lucro. Ah, 14,800? Qual que é a diferença? Então pode ser 14,800. Vamos aceitar. Tá aí. Agora ele quer um salário de 23 mil por semana. Eu não vou nem negociar. 300 mil de luva? Tá certo. Não dá tempo de ficar muito comprido. Olha, ele ficou todo faceiro. Acertou com o Everton. Nem ele podia imaginar jogar na Premier League. Vamos avançar aqui, galera. E ver o que chega pra gente. Tom Davis saiu por empréstimo. A gente tinha aceitado. Miralaz recebeu a proposta do Real Madrid. Bora lá. Tá aí o Zizu. Vamos começar. Vamos. Diz aí, meu amigo. O que você quer pagar? Vamos ajustar. Miralaz dá pra pedir... Vamos pedir 41 milhões. Vamos ser ignorantes. O que ele vai falar? Se ele vai ficar bravo já logo de cara. Isso é mais do que podemos pagar. Podemos fechar em 28. 28? Não. 23 e 200. Ah, meu amigo. Não vai nem pensar. Vou ajustar mais uma vez. Se fizer gracinha. Vamos pedir 36. 38 e 200. Baixar um pouquinho. Porque é pra vocês, Zidane. Porque a gente é fã demais de vocês. Então... Vou baixar essa... 31 e 100. Tá melhorando, hein? Tá melhorando. Tá vendo como que ele... Tá disposto a levar? Não vou aceitar não, galera. 35? 35 milhões. Se quiser. Acho que ele vai aceitar, hein? Ficou puto. É muito alta. Ah, então vai pra lá, Zidane. Vai. Então estamos aqui na Premier League. Até que enfim é a estreia do campeonato inglês. Lendário 7 minutos tempo. Nublado início às 15 horas. Everton e Stoke City. Tá aí, galera. Essa cutscene da Premier League não tem igual. Espetacular a transmissão. É show de bola, coisa de louco. Goodson Park lotadinho pra receber o Everton. Espetacular. Aí o... Zagueirão e Capitão Williams. Jogador assim. Do lado dele tá o Ryan Shawcross, hein? Tá aí a... A torcida do Everton. Vibrante como sempre. Menino Cavuca. Thiago Cavuca. Treinador jovem. Buscando seu nome. Seu espaço no mercado. Tá aí Bruno Martins. Indy Chocomotin, hein? Belas contratações. Tá aí os dois aí. Um do lado do outro. O Stoke City se reformou. Ou se reforçou muito bem pra essa temporada, hein? Era um bom time pra começar. Mas eu não quis pegar porque eu fiz Master League. No PES 17 com ele e tal. Eu quis dar uma diversificada. Então tá aí. Começa a partida. E estreia do Everton no campeonato inglês. Boa. Mira lá. É no toque. Barclay. Olha o chute. Desviou no zagueiro. Que isso Barclay? Vai se matar? Se jogou no chão. Tá doido? Olha o Miralaz. No escanteio. Papi xeque. Sobrou. Guê. Pode ver o chute. Fuzila o Chocomotin. É. O passe. Classe. Lançou na frente. Volando de cabeça. Toma. Gol do Everton. Espetacular, galera. Olha o lançamento. Que isso. O Volan chegou chegando mesmo. Olha lá. Dividiu de cabeça. Ele não é tão alto assim não. Ele tem um atacante de 1,80. Esses zagueiros da Premier League. Tudo 1,90. Olha a Guê. Classe. Belo passe. Jogou na frente, meu filho. Agora é só fazer. Olha o chute. Tentou colocar. Deu de graça pro Butler. Aí não, meu filho. Boa. Belo passe. Que bolão. Miralaz. Se ele for na marcação, eu quero ver pegar. Olha o chute. O goleiro ainda defendeu, mas está lá. Gol do Everton. Que passe espetacular ali do Volan, hein? O homem, além de goleador, está assistente inato. Olha a pancada. O Butler ainda pegou nela, mas levou azar. Foi pro fundo do gol do time do Stoke City. 2x0 o Everton com 21 minutos de jogo. Olha. Se enroscou. Classe. Frecou. Tocou lá na frente. Tira o goleirão. Olha, deu de novo. Lucas caiu. Ih, caiu de mau jeito, hein? Ficou sentido o Lucas. Nós estamos sofrendo com... Aí, ó. Estamos sofrendo com contusão. Já tivemos o Schneider. Depois, o Volan. O Leiton Baines também ficou três semanas afastado. Departamento médico vai ter que começar a trair. Meu Deus. Com o Calpolazia aqui, seja o que Deus quiser. Olha o Barker. Olha o chute. Passa por perigo. Olha na repetição. É. Não passou por tanto perigo assim, não. Por aquele ângulo parecia. Olha o time do Stoke. Chapo Moutinho. Boa tomada. Chutou pra fora. Gol do árbitro. Termina o primeiro tempo. A torcida do Everton é só sorriso. Shaquille sai cabisbaixo. Vai começar o segundo tempo de Everton. 2 Stoke 0. Belo lançamento. Olha a bola de E. Tocou. Vai chutar. Defesa do botão. O rebote sobrou. Olha a bola de E. Está impedido. Não está não. Não está impedido. Gol. Mais um no Everton. Mas eu achei que estava impedido. Vamos ver na repetição. Só se o Juizão entendeu. Ah, tá. Ele entendeu que foi o jogador deles que chutou a bola. Mas mesmo assim, bateu no nosso jogador. É, galera. Eu acho que deu um bug aí. Cavuca que não tem nada a ver com a história. Comemora. 3 a 0. Bolasier. Acabou de entrar e já fez o gol. Olha o Everton. Querendo mais. Belo passe. Sobrou classe. E defesaça do goleiro. Afelai. Belo lance. Se livrou bem na marcação. Cruzou a Asteira. Shaquille gol. Gol. Do Stoke City. Shaquille é o nome da fera. Aproveitando uma cobrança. Cobrança não. Um cruzamento rasteiro que veio da esquerda. Vamos fazer a substituição aqui. Saiu o Barclay para a entrada do McCarthy. Estava cansado o Barclay. 3 a 1. Mesmo assim ainda não tira o brilho da vitória. Olha. Perigo. Se fizer um aí complica. Olha o chute para fora. Esse é. Cara. O time do Stoke se reforçou muito bem. O Nesmore no lugar do Leiton Benz. Vamos andar. Vamos andar. Não é o contrário. Olha lá. Shaquille. Cruzou no meio para recé. Ainda bem que ele chutou igual a cara dele. 90 do segundo tempo. Termina a partida. Mais uma vitória espetacular do time do Stoke. Ou do time do Everton. Perdão. É a força do hábito, galera. Ah. E está aí o Butler. E vamos ver lá. O Volan. 9,5. Melhor em campo. Classe em 9,2. E Gueye. Idrissa Gueye. 8,7. Vamos avançar aqui. O jogador contundido. Meu Deus do céu. Oito semanas o Lucas vai ficar de fora. Olha lá. Idrissa Gueye. Jogando demais, hein? O United ofereceu 31 milhões e 900 mil. Ele tem 27 anos, hein, galera? 83 é o over. Será que a gente aceita? Vamos pedir mais um pouco, né? Está aí o José Mourinho. The Chosen One. O Escolhido. Vamos ajustar essa taxa aqui. Eita porra. 71. Acho que eu pedi demais, hein? É bom que ele já sai correndo. Não estou muito afim de... Ai, meu Deus do céu. É assim mesmo. A gente não quer vender, não vende. Manda na gente. Está aí, ó. O Miralazes de novo recebeu uma proposta agora do Atlético de Madrid. 16 milhões e 100. E eu não quero, não, vender. O time está montadinho. E vamos pedir aqui. Se eles pagarem o absurdo que a gente pedir. Bem, se não, não. 36 milhões e 100. Ainda pedi menos do que eu pedi para o Real Madrid, hein? Meu que o Simeone... Ah, não é o Simeone, não. É o representante. 22 milhões? Nem aqui, nem na China, meu filho. 32 milhões para vocês, hein? Negócio que eu não fiz nem para o Real Madrid. É a nossa última proposta. Desculpe. Então, tchau. Rejeitar. Desculpe. Não há por que continuarmos discutindo. Sua proposta foi revisada por Miralazes e não atingiu a nossa expectativa. Está aí, galera. Termina mais um episódio aí. Se inscreva no canal. Deixa o like. Ajuda muita gente. Compartilha com os amigos. E não perca os próximos episódios, hein? Está show de bola. Vamos jogar contra o Manchester City. Já logo, logo. Fora de casa. Segunda rodada do Inglês. Então, não perca essa partida, hein? Se inscreve aí no canal para não perder. Clica no sininho para ativar as notificações. Um abraço para vocês. Valeu. Foi. Tchau. Tchau. Tchau.